Estou eu aqui com mais um vídeo de cabelos Que eu sei que vocês amam e eu também amo fazer hidratação caseira nos meus cabelinhos E dessa vez eu venho com hidratação mesmo pra repor água nesse cabelo Eu já fiz aqui humectação com azeite Fiz já humectação com óleo de coco E de reconstrução eu já fiz de vinagre de maçã E também com glicopan patch Que foi o último vídeo de cabelo que eu fiz E hoje eu venho com hidratação pra vocês Porque eu acho que eu nunca fiz hidratação, né? E como eu tava fazendo muita humectação e muita reconstrução Porque eu tô lavando o cabelo bem pouco Porque o cabelo não cria oleosidade Então eu, tá aí, tá faltando a hidratação Então eu fui lá no meu armário de coisas de cabelo E eu peguei o tal da glicerina bidestilada Faz mais de um ano que eu fiz essa hidratação E eu comprei dois potinhos desses Essa hidratação é a hidratação mais barata do universo Um negocinho desse aqui custa 2 reais Eu vou abrir ela porque eu tô morrendo e falou E esse negócio dá pra usar 4 vezes no meu cabelo Porque ele é pouquinho É isso aqui que vocês tão vendo, velho É esse cabelo O cabelo tá escorregando, minha gente A glicerina você encontra em farmácia E ela tem uma propriedade muito hidratante Porque o que é que acontece? Ela é hidroscópica O que é hidroscópica? Um composto hidroscópico, ele tem a função de reter a água do ar Então se o ar está úmido, ele retém a água do ar e coloca nos seus cabelos Como o Recife é úmido É quente, mas é úmido É excelente pra fazer essa hidratação Tem gente por aí dizendo que se o ambiente for seco vai ressecar o seu cabelo Não vai ressecar o seu cabelo Mas vai hidratar menos do que se você tivesse em um ambiente úmido Então a dica que eu tenho pra você Como só são 20 minutinhos no cabelo Eu indico você ficar esses 20 minutos com toca dentro do banheiro Porque é o ambiente mais úmido da casa Simples assim Então eu vou explicar agora pra vocês como é feita essa hidratação com glicerina Você encontra em qualquer farmácia, tá minha gente? Mas antes, se inscreve no canal e dá um joinha no vídeo aqui pra me ajudar na divulgação, tá? Então vamos lá Essa hidratação é aquela hidratação que derreta o seu cabelo Ele desmaia o cabelo, sabe? Ele fica super maleável Mas é hidratação Se o seu cabelo tá precisando de reconstrução ou de umectação Aí é outra coisa Mas no cronograma capilar Que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo mais ou menos explicando o que é o cronograma capilar Não adianta você tá fazendo sempre a mesma hidratação Porque o seu cabelo vai ficar... O povo chama de acostumado Mas não é acostumado É porque ele já pegou todos os nutrientes daquela hidratação Ele tá precisando de outras coisas Ou de umectação, ou de reconstrução, ou de hidratação A cada duas colheres de creme Eu coloco uma colher desse bichinho aqui Veja aí qual a porção de hidratante que você usa normalmente no cabelo E vai medindo por colher E coloca uma colher dessa aqui a cada duas colheres de creme E também pra dar aquela reforçada bacana Eu coloquei uma tampa de Bepantol Não coloquei uma tampa inteira Eu coloquei tipo 3 quartos da tampa de Bepantol Pra poder dar aquela ajudada na hidratação Porque o Bepantol hidrata muito o cabelo também Então fiz essa misturinha E botei também um creme de hidratação Que é esse da 3CM E ele é hidratação profunda Então eu usei tudo de hidratação pra poder dar super certo Só que o que foi que eu fiz dessa vez Eu coloquei óleo de coco no meu cabelo 24 horas antes de fazer essa hidratação Então como eu tinha tempo Eu coloquei Ah não, amanhã eu vou fazer a hidratação Então eu vou colocar um óleozinho de coco Eu vou deixar o vidro aqui embaixo E nos casos aqui em cima Como é que eu uso óleo de coco nos meus cabelos E quando eu fui lavar Eu lavei duas vezes com shampoo transparente Pra retirar bem o óleo de coco do cabelo E depois eu fiz a misturinha E coloquei no cabelo E separando por mechas Não separei bem direitinho Mas aí eu fui passando o pente Pra desembaraçar Porque desembaraçando o cabelo Ajuda muito a distribuir o creme Uniformemente em todos os fios, né Eu só pintei o meu cabelo Depois que eu passo o creme Porque aí ele fica mais fácil de pentear Eu não pintei antes de passar o creme Porque eu tenho medo de quebrar E você vai passando E já vai sentindo que ele vai desmaiando o cabelo Sabe? Fica muito macio Muito macio Metade mãe, metade pai Coloquei o creme em todo o cabelo E coloquei uma toquinha de alumínio com isopor E esperei 20 minutos E nesse dia que eu fiz a hidratação Quer dizer, ontem A umidade aqui em Recife estava em 100% Não sei se é verdade Não sei se é medida Não sou meteorologista Não sei se pode existir a de 100% Mas eu fiquei espantada Como assim 100%? Hoje é um dia certo de fazer a hidratação Depois dos 20 minutos Lavei o cabelo somente com água Enxaguei Tira bem Porque ele fica bem grudadinho no fio Retira bem pra não ficar o cabelo pesado Tirei, 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 tirei Quando eu achei que não tinha tirado Eu tirei mais um pouco E depois eu passei um condicionador Que ele é matificante Só pra deixar ele mais matizado assim Sabe? Ele já tá com o lourinho velhinho Aí tá difícil de ficar matizado Mas a gente tenta E eu não consigo parar de tocar no cabelo Porque ele fica muito gostoso E também cortei meus cabelos, gente Então eu dei um cortadinho Três dedos nele Eu mesma cortei E eu separo aqui Quando eu for cortar A próxima vez Se vocês quiserem ver Eu corto na câmera E eu junto aqui na frente Coloco uma chuchinha aqui E passo ali a tesoura Aí quando vira atrás Fica assim Tá um pouquinho Tá meadinho Mas tá hidratado Tá saudável Eu vou mostrar pra vocês As pontas Como é que tão Tá muito macio Ó as pontinhas Fica muito brilhoso E fica aquela coisa encorpada Sabe? Dá uma vida no cabelo Pelas curtidas Eu sei que vocês gostam Desse tipo de vídeo Mas não custa nada Dá aquela enfatizada, né? Então deixa o seu joinha aqui embaixo Pra eu saber que vocês gostam mesmo De vida de hidratações caseiras Baratinhas E que salgam os cabelos E é isso, minha gente Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau, tchau.